Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. Bom dia, ouvintes da Onda Oeste. É um prazer muito grande voltar e ter essa oportunidade como pediatra regional aqui de falar um pouco para os pais de nossos clientes. E hoje nós vamos abordar o assunto relacionado ao uso de telas, que são os tablets, os celulares, os computadores, os videogames, os processos eletrônicos em geral que são usados por nossas crianças. E antes eu gostaria de fazer um preâmbulo para que nós observássemos que a nossa geração, a atualidade, agora, ela é composta por várias pessoas com idades diferentes. Nós temos os avós, que eu me incluo, temos os pais, que são vocês aí de 25, 55, 60 anos, e temos os nossos crianças e abaixo de 18, eu colocaria até 25. E a gente poderia já dizer e classificar que nós, avós, pertencemos a uma geração agrícola. Fomos criados e nascidos em uma geração praticamente sem tecnologia relacionada a hoje. Depois vieram vocês, pais, que já são uma geração que nós chamamos de industrial, que já estão entrando, de uma certa maneira, alguns mais, alguns menos, na geração tecnológica, e abaixo de 25 anos e agora nossas crianças e adolescentes, que são essencialmente tecnológicos. E a gente já pode observar que a gama de raciocínio, a capacidade de interpretação, a assimilação dos nossos jovens e crianças é muito maior, é muito mais rápida em tecnologia, comparando já com avós e pais, a gama de raciocínio e a maneira que eles adaptaram e se adaptam, e já são criados com essa tecnologia, levou um desenvolvimento de raciocínio, levou um desenvolvimento muito mais rápido do desenvolvimento cerebral das crianças e dos adolescentes, e com as vantagens que são inerentes já a isso, com a capacidade de raciocínio muito maior que nossos jovens e crianças têm hoje, em relação às gerações passadas, porém, também vieram os problemas relacionados ao uso excessivo de tecnologia pelos nossos crianças e adolescentes. Se nós formos pegar aí e ver assim estatisticamente, a gente percebe que 80, 90% de jovens de 9 a 18 anos, eles estão ligados, de alguma maneira, ao uso de telas tecnológicas. E isso aí, se em uso é excessivo, pode levar a consequências graves, é uma dependência digital, um uso problemático das mídias iterativas. Nós podemos ter problemas de ordem mental, podemos ter problemas de ordem física, podemos ter problemas de distúrbios de sociabilização, podemos ter distúrbios de coordenação, podemos ter estresse, podemos ter depressão, podemos chegar até suicídios, e é o que a gente percebe muito em nossos consultórios hoje, o número muito maior de crianças e jovens e até de crianças menores que vêm para fazer consultas com problemas relacionados ao uso indiscriminado e exagerado, principalmente de celulares. Outras doenças, para a gente não ficar falando muito em doença, mas sempre ocorre problemas, por exemplo, problemas visuais com o uso excessivo de celulares, problemas de sono. Normalmente, as crianças e os adolescentes, principalmente, dormem olhando para o celular direto. Só para exemplificar, a luz do celular na cama, quando a criança vai dormir, ela inibre muita produção do hormônio, que todos conhecem aí, uma substância chamada melatonina, que leva a distúrbios de sono. E o distúrbio de sono leva a distúrbios psicológicos, a irritabilidade, a ansiedade, a agressividade, a falta de desenvolvimento físico, a falta de produção de hormônio de crescimento que ocorre durante o sono. E aí vai adivinhando outras coisas e vai levando a uma gama de problemas que podem ir correndo. Além dos problemas visuais que podem ocorrer, além dos problemas ortopédicos, normalmente a criança ou o adolescente, um uso frequente e exagerado de tablets, de qualquer produto que tenha aí relacionado à tecnologia, pode que ele esteja com posições viciosas, com dores de coluna, dor do pescoço. Além do mais, essa criança fica tão habituada ao uso de produtos ligados à tecnologia que ele esquece que ele tem que praticar esportes, ele tem que viver ao ar livre, ele tem que conviver com o pai dele, ele tem que conviver com a mãe dele, ele fica com distúrbios sociais dentro de casa. Na maioria das vezes, também, o pai e a mãe já são mais ou menos viciados, entre aspas, em celulares. Hoje a gente tem até um nome para isso, nós chamamos isso de nomofobia. O que é isso? É a pessoa viciada em celular, ele não dá conta de ficar sem o celular. Se ele perde o celular ou até se a bateria do celular acaba, ele começa a ter ansiedade, palpitação, dificuldade de relacionamento. Então isso aí interfere do pai com o filho, do filho com o pai nos familiares e vai virando um ciclo vicioso. Então para isso, para que isso não ocorra, para que nós possamos realmente ajudar as nossas crianças e adolescentes a conviverem com a coisa tão importante na vida deles, que é a tecnologia, que é um aprendizado mais rápido, que é aproveitar ao máximo o uso dessa tecnologia até para a formação de sua personalidade e vida futura, é que nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, fez uma cartilha. Cartilha essa que pode ser vista por vocês aí, quem se interessar mais pelo assunto, é só entrar depois na internet. Eu gostaria, sim, de dizer apenas alguns itens para que vocês não implantem de uma maneira agressiva, mas pelo menos analisem e dentro das possibilidades tentem, na medida do possível, se você já tem um filho, tem um jovem, tem uma criança que já usa exageradamente um celular, comece a tomar essas atitudes. A primeira delas, dentro dessa cartilha, é que vocês têm que evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que seja passivamente. Em uma criança abaixo de 2 anos, ela tem que ter estímulos ativos para que ela aprenda a movimentar, descobrir a mão, descobrir o pai, descobrir o ambiente, aprender a falar, aprender a se comunicar, sorrir, sentir-se amada. Então, abaixo de 2 anos, vetado o uso de qualquer tela de exposição à criança. Acima de 2 anos, já é possível você deixar seu filho usar e aprender a começar a usar celulares e outros afins, desde que supervisionado e não passado de uma hora diária. Acima de 6 a 10 anos, você pode ir aumentando, até 2 ou 3 horas por dia, desde que você supervisione e limitar o tempo das telas de videogame de 2 a 3 horas no máximo. Sempre com supervisão, nunca, em hipótese alguma, virar à noite assistindo ou fazendo jogos eletrônicos. Para todas as idades, a gente peça, encarecidamente, que desliguem os celulares nas horas das refeições. A criança come mais, interage menos, vai causar obesidade, ela fica separadinha numa mesa sem participar de conversa de adulto, sem participar de brincadeiras, perdendo uma grande oportunidade de ter um convívio ameno, um convívio salutar com seus familiares, com as que eles que estão ao lado e, sobretudo, não ficando obesa. O uso de celular à mesa de refeição leva à obesidade indiretamente. Já o item 6 dessas diretrizes, que eu estou até lendo aqui, é oferecer alternativas esportivas, exercícios ao ar livre, intercalar o uso de celular com prática de esporte, para que a criança não perca esse convívio com o seu corpo, com o meio ambiente e com a prática de esportes. Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais. Além das regras de segurança que todo mundo sabe, usar senhas, usar filtros apropriados para toda a família, inclusive é muito importante uma desconexão periódica para que fique com a família fazendo encontros familiares. Encontros com desconhecidos online ou offline têm que ser evitados até 18 anos. Saber onde o seu filho, com quem ele está conversando, na hora que ele está conversando e uma sugestão. Ensinar a seu filho a fazer as conversas no ambiente familiar, na casa, e não dentro de um quarto de porta fechada. E finalmente aqui, claro que nessa cartilha não é só isso, tem outros. Eu separei esses aqui que são, a meu ver, os mais importantes. Os conteúdos de vídeos, conteúdo de violência, abusos, exploração sexual, exploração mental, agressividade, devem ser evitados, não podem ser compartilhados com as crianças e denunciados às empresas responsáveis para que saiam do ar. Se você tem alguma criança que já tem algum problema, ou que depois desse assunto mínimo que nós falamos, você acha que ele classifica já em alguma dessas patologias, procure ajuda. Procure ajuda do seu médico, procure ajuda do seu psicólogo, procure ler essas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde para te ajudar. Não faça de um dia para o outro mudanças, porque isso tem que ser gradativo. E, sobretudo, gostaria de dizer finalmente que nada substitui um afeto humano. O olhar, a expressão facial, todo o contato com a família é vital para uma criança, principalmente uma criança pequena. Uma fonte instintiva de estímulos e cuidados que não pode ser trocada por telas e nem por tecnologias. Ou seja, em outras palavras, seu filho tem que sentir-se amado, tem que sentir-se protegido. Ele tem que sentir que o ambiente familiar é o meio que ele vai criar e não a tela de computador. Muito obrigado. Você ouviu Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma.